Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A O Vivo Matias Segovia, anuncia a contratação de jogadores para a Sul-Americana, e as últimas novidades do Botafogo, o Botafogo anunciou nesta terça-feira Matias Segovia, como a nova contratação do clube para a temporada. O jovem atacante paraguaio, é a principal aposta da diretoria neste primeiro tempo. O Alvinegro também contratou os jogadores que defenderão o clube na Copa Sul-Americana. Sem Segovinha e Júnior Santos, a diretoria ainda tem chance de resolver a situação da dupla.